Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Tchiquinho Mandelão, toca brava no paredão Pironhaba, mama legal Pironhaba, mama legal No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecendo a tropa, fazendo oral No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecendo a tropa, fazendo oral No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecendo a tropa, fazendo oral Pior na base, ma rodona, pedocona, fio tamanho No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecendo a tropa, fazendo oral No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecendo a tropa, fazendo oral No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecendo a tropa, fazendo oral Digue, digue, mandelão Toca brava no paredão Piranha, mamá, mamá, legal Piranha, mamá, mamá, legal No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecendo a tropa, fazendo oral No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecendo a tropa, fazendo oral No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecendo a tropa, fazendo oral Pio na base, mamá, mamá, rodona Pio na pedra, faz o tamanho No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecer na tropa, fazer no oral No baile do Elipa você tá sensacional Fortalecer na tropa, fazer no oral